É muita coragem dele, né? Entrar assim... Cloud! Boa trabalho! Mas... Ninguém sabe onde as Céle de Genova estão sendo mantidas! Nem mesmo o Hojo sabe! Você nunca vai encontrar! Então eu vou acessar meu destino. Mas... Eu vou levar o mundo comigo! Cloud! Vai! Sous-tit. Tô! Tô! Sacre! Té! Tô! 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 Ação! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Dreams of the morrow hath the shattered soul Pride is lost Wings stripped away The end is nigh Such is the fate of a monster We're not monsters, you hear me? We're a soldier Where's your honor? Even if the morrow is barren of promises Nothing shall forestall my return If this world seeks my destruction it goes with me Genesys 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 Adolescent E-M Shanghai Throne Profet Profet E aí Parece que chegamos a uma pequena vila Entre as montanhas De neve E aí E aí E aí Activating combat E aí 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 Geralmente esses e-mails Nos avisam Igual A gente chegou nessa vila Pede pra ter cuidado Eu tô passando por cima deles Mas tô deixando pra gente descobrir Nos juntos durante o jogo Até agora Nenhum e-mail Ou aviso assim De suma importância Eu vou só agora Dar uma Como é que se Eu vou atualizar Vou equipar minhas matérias aqui Deixa eu ver Vou colocar novamente As melhores Na ofensiva Porque eu peguei já Duas novas Magias Foi a Tundara Blizzaga Também Deixa eu ver Acho que eu vou trocar essa Por outra aqui O Tundara Power Attack Regen é bom Vai aumentar meu HP aos poucos Durante a batalha Barriga level 4 Essa daqui É pra defesa de mágicas Deixa eu ver O que mais eu tenho aqui Curie Ela já tá no Master E é Master já Bom Eu acho que eu vou trocar Essa daqui Vou colocar MP Acho que Fica bom Bom Se não der certo Eu mudo de novo Vamos continuar Uma casa toda abandonada Destruída Activating combat mode In combat mode Later Complet resolved Complet resolved Um grifo Um grifo Interessante Interessante Aí ele usou Magia Silence Em mim E eu perdi Nossa Eu nem vi Usei aquela magia Fênix Ela me ajudou Que bom É Mas se continuar Assim Eu vou perder Novamente Você pode fazer isso ZAC Sim, eu estou com o fogo agora! As magias deles são bastante fortes Quanto é a mim É, eu consegui vencer! Graças à peninha que estava na minha cabeça. Música Música Activating combat mode Música 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 Abertura E aí E aí